Pesqueiro Drag, vamos começar a pescaria aí, vamos em busca do gigante, um abraço. Vamos ver se o bicho sai. Temos pouco peixe na selva, a maioria dos peixes aí. Pesquudo pequeno. Pesquudo. Pesquidão já. Pesquidão. 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 E aí galera, na antena e na antena e se não retira o bicho. Café com leite, esse aqui explodiu, não ficou com frescura não, esse potão aí, 3 metros. E aí, olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho na antena. A antena é o mesmo esporte, bem comprido. Olha o bicho na antena. Olha o bicho na antena. Vai ficar todo bonito, explodiu bonito. Olha o bicho na antena. 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 O bicho está bem manhoso aí. A gente pegou uma ceba pertinho e o bicho bateu. Olha o bicho na antena. Não vai tirar o bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.